Lula caluniou Bolsonaro. E isso é crime. Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. A emenda piora o soneto desse sumiço de imóveis. Não havia outra coisa a fazer aqui, Fabiola, se não, um bom e honesto pedido de desculpas. Ao casal. Devia pedir desculpas ao Bolsonaro e à Michele. Porque, na prática, foi isso que acusaram o Bolsonaro de encostar o caminhão de mudanças no Alvorada e roubar 261 móveis. Tem muito o que analisar. Em primeiro lugar, tem que pedir desculpas. Estávamos enganados. Estava lá. Olha, se você acusou alguém de algo grave, não tenha medo de pedir desculpa. Não tem problema. Pede desculpa. O desejo, o próprio desejo. Mas não. Utilizaram o pretenso sumiço de imóveis como desculpa para a aquisição de novo mobiliário. Então, tudo errado. Então, tinham que fazer um pedido de desculpa. Não querem se desculpar com o casal anterior? Peçam desculpas ao país. Globo e toda mídia exigem que Lula peça desculpa à família Bolsonaro e a todo o povo brasileiro. Ai, meu Deus. É bom demais ver toda essa gente que fez de tudo para colocar o bandido no local do crime. Agora, pedir para que esse que eles ajudaram a colocar nesse lugar peça desculpa à família Bolsonaro. Peça desculpa ao povo brasileiro por ter mentido. Eles criaram uma cortina de fumaça, uma grande mentira, para comprar os móveis. Esse vexame dos móveis deveria ser didático para Lula. Na minha avaliação, para eu começar pelo final, o vexame dos móveis é a deixa para Lula esquecer Bolsonaro. Lula disse que Bolsonaro levou móveis do Palácio do Planalto, numa conversa com jornalistas, levou pertences, ou seja, pertences do governo federal quando estava deixando o governo em 2022. Agora, um novo levantamento feito pelo próprio governo federal mostrou que todos os itens estão lá em depósito, no Alvorado, espalhados. O evitável vexame decorrente disso deveria servir para o petista parar de falar de Jair. Toda hora, a presidência da República encontrou todos os 261 bens do Palácio do Alvorado que estavam desaparecidos. No início de 2023, inclusive, a discussão sobre esse desaparecimento dos móveis envolveu até a atual primeira-dama, a Janja, e a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Quando a gente acusa o coleguinha ou a coleguinha de ter feito algo que ele não fez, os nossos pais ensinam desde cedo, que é o caso de pedir desculpa. Mas quem espera isso na minha avaliação... E eu tenho certeza absoluta que o jornalista que descobriu tudo isso, a visão era olha, eu vou dar uma investigada aqui para arrequentar mais notícias contra o Bolsonaro. Vamos dar porrada no Bolsonaro? Vamos. Vamos falar dos móveis desaparecidos. E quando o jornalista foi ver sobre os móveis, ele descobriu que, ô meu Deus, os móveis não desapareceram. O Bolsonaro estava falando a verdade e Lula mentindo mais uma vez. Galera, é inacreditável o que você verá hoje nos nossos vídeos. A esquerda, a mídia esquerdista lulista pedindo perdão. falando que Lula tem que pedir desculpa porque ele mentiu. E, na verdade, a mentira de Lula tem os jornalistas da grande mídia como colaboradores, cúmplices dessa mentira. E, por isso, eles querem tanto que Lula peça mentira. Porque o Lula pedindo mentira, eles ausentam os jornalistas de culpa. Porque eles são tão culpados quanto o Lula. porque essa mentira foi feita junto. Foi uma mentira colaborada entre a grande mídia e o desgoverno. Vamos lá, galera. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vou mostrar vários vídeos aqui dos jornalistas arregando e pedindo peça desculpa ao governo Bolsonaro. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, porque tem mais, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prepare-se para rir, pessoal. Vamos lá. Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Mas como é que é? Como é que é? Fala de novo aí. Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. Não interessa se estava na Alvorada ou fora da Alvorada. A gente pode até conversar sobre isso. Eu vou conversar sobre isso. Mas o real é nada foi tirado da presidência da República. Então, o Lula acusou o Bolsonaro de um submisso de imóveis. E todos estão no governo. Então, essa questão só se resolve de uma forma. O Lula tem que falar olha, errei, peço desculpas ao Bolsonaro. Não teve nada. Foi uma acusação mal feita. e eu tenho que aqui pedir desculpa. Não tem outra solução. E vai ficar sapateando como... Ai, meu Deus! O camarote! continua, continua, vai! A Tuzabino colocou. Você tem que ter cuidado quando faz acusação. Não dá pra fazer acusação de qualquer forma. Já tem coisa muito grave acontecendo no país. Então, vamos centrar no que é grave no país. Tentativa de golpe é gravíssima. Então, a gente tem que se centrar nisso. O país tem que resolver isso. Não ir pra... Porque, pessoal, eles são cúmplices. Eles tramaram tudo isso. Foi a trama. Você lembra que a Globo News foram até gravar tudo, fizeram aquela música de fundo, estilo fantástico, que tava tudo sumido, que roubaram tudo, que essa família é bandida. Tudo isso. Tudo isso foi feito por eles. Então, eles são cúmplices nessa mentira. E agora que foi tudo descoberto, como eu falei pra você, certamente o jornalista queria bater no Bolsonaro e descobriu que tudo estava ali. Aí não tinha como esconder, teve que revelar. Então, eles querem tirar o deles da reta. Eles querem dizer o seguinte. Nós fomos tanto enganados como vocês, povo brasileiro. Vocês, idiotas, que ainda nos assistem. Vocês foram enganados e nós também. Não, não, não. Vocês eram cúmplices. Vocês são cúmplices desse governo. Vocês estão, vocês estão enganando o povo junto com o governo. O governo mentiu, vocês propagaram a mentira. É isso que aconteceu. A pergunta é, o Xandão, e aí, Xandão, vai falar da Globo fake news, vai, vai, ou não. Ah, não, esqueci. Só vale fake news para a direita. Vamos lá, o que tem mais? Todo mundo falou. Olha só, o cara que mais odeia o presidente Bolsonaro. Esse falso. Olha isso aí. Encontro dos móveis do palácio. Não tem muito o que analisar, né? Em primeiro lugar, tem que pedir desculpas, dizer, estávamos enganados, não, estava lá. Dois. Precisa ver por que que estava tudo meio distribuído, talvez tenha tido uma gestão ali não muito feliz. A própria Michelle disse que ela levou coisas dela para lá. Aqui eu explico para ele rapidinho, explico para ele porque ele não quer entender, né? Então tem que pedir desculpa, é isso aí, é isso aí, o ex-antipetista que agora está se beneficiando com o petismo. Isso aí, tem que pedir desculpa. Dois, eles fizeram isso para uma cortina de fumaça porque eles queriam comprar móveis de luxo porque eles não precisavam fazer aquilo. Porque no Brasil, o Brasil, para você comprar coisas, você tem que fazer uma licitação. E aí na emergência, como não tem móveis, você poderia comprar sem isso. Então você pode comprar móveis de luxo, você pode gastar o quanto você quis gastar porque fica escuro, fica sombrio. É o pagamento da Janja, é o pagamento da Janja, entendeu? A Janja deu o golpe no velhinho e agora ela tem que receber o dinheiro dela. E parte do pagamento é uma vida de luxo, é cama de luxo. Então tiveram que fazer esse esquema. Então foi um esquema premeditado deles. Vamos lá que tem mais, pessoal. Vamos lá que tem mais. Ah, esse aqui é interessante. Esse aqui eu vou. e agora o palácio está uma coisa assim, pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá. Ou seja, não sei, possivelmente, se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo. Mas ali é uma coisa pública, eu não sei por que que tem que levar a cama embora. Troca o colchão, troca a roupa de cama e dorme à vontade. Nós vamos levar um tempo, nós vamos levar um tempo. Eu estou preocupado porque se você for fazer a licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel porque não é o local. Aqui, pessoal, aqui é onde está o golpe do Lula. Então, para que ele pudesse comprar sem licitação, ele precisaria arrumar uma mentira que fizesse com que isso fosse aceito. Então, ele criou essa mentira. Ele criou a mentira, ele caluniou o Bolsonaro, a família Bolsonaro foi caluniada, deve entrar na justiça contra a calúnia do Lula, chamou o Bolsonaro de bandido, disse que Bolsonaro tinha roubado as coisas para que ela, a Janja, então, pudesse comprar os móveis mais caros do Brasil. Um absurdo, mas essa é a jogada. Como falo para você, nada que Lula faz é... ele fez... Não, é tudo pensado. Essa mentira foi tudo pensado. Só que alguém esqueceu de dar sumiço com os móveis, queimar os móveis. Alguém deu mole. Alguém deu mole ali. Então, vamos lá, continua. adequado para você governar o país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigada a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. A realização do inventário completo. E ela criticou. Aliás, ela fez várias postagens no Instagram dela sobre esse episódio, repercutiu várias reportagens, colocou também trechos de apoiadores, como o da senadora Damares Alves, que também saiu em defesa da família Bolsonaro em relação aos móveis. Vamos assistir. Gente, para tudo que vocês estão fazendo agora, e preste atenção no que eu vou dizer, vocês lembram dessa notícia aqui? Lembram que no início do governo Lula, casal presidencial disse que os móveis do Palácio Alvorada tinham sumido e havia uma insinuação que Bolsonaro e Michele tinham levado indevidamente os móveis do Palácio? Pois bem, agora vem essa notícia aqui? Um jornalista da Folha de São Paulo, o jornalista Renato Machado, fez um requerimento de informação ao Palácio, fez uma live, solicitando informações sobre os móveis. E o que aconteceu? achar os móveis. A pergunta agora é a seguinte, a mentira dita no início do ano, esse episódio vai entrar no inquérito das fake news? Este inquérito da fake news é só para a direita? Você sabe, Fabiola, que não são só os erros que roem a imagem do governo, mas a forma como os administradores públicos reagem depois de cometer esses erros. O Palácio do Planalto claramente foi pilhado no contrapé. E aí divulga um par de notas oficiais. Fez pelo menos três gols nessas notas, todos contra. O relatório, a última nota da Secretaria de Comunicação da Presidência diz que o sumiço dos 261 móveis foi detectado num trabalho feito pela gestão anterior. Um relatório apresentado em 4 de janeiro, não era mais gestão anterior. O relatório pode até ter sido elaborado por funcionários egressos do governo anterior, mas foi entregue ao novo governo. Cabia ao novo governo administrar esse hipotético sumiço de imóveis. e o que fez o novo governo? Cavalgou essa informação de forma a atribuir à gestão anterior, ao Bolsonaro, ao casal Bolsonaro-Michelle, o sumiço dos móveis. E diz a nota do governo que só no segundo semestre de 2023 conseguiu-se levantar todo o paradeiro dos móveis e descobriu-se que nenhum dos móveis havia sumido na verdade. A emenda das notas da Secretaria de Comunicação, a emenda piora o soneto desse sumiço de imóveis. Não havia outra coisa a fazer aqui, Fabiola, se não um bom e honesto pedido de desculpas ao casal. Devia pedir desculpas ao Bolsonaro e à Michele, porque na prática foi isso que acusaram o Bolsonaro de encostar o caminhão de mudanças no Alvorada e roubar 261 móveis. Foi o que ficou entendido das manifestações iniciais. Havia razões para crítica. A Janja levou lá uma rede de TV, a Globo News, fizeram lá filmagens e o Palácio estava em petição de miséria, tinha infiltração no... Sim, exatamente. Eles levaram a Globo, levaram a Globo porque a Globo foi cúmplice desse golpe ao povo brasileiro. A Globo, a grande mídia foram cúmplices desse golpe. Eles conseguiram enganar a população brasileira a acreditar que a compra desses móveis sem licitação, móveis milionários, tiveram algum tipo de motivo e nunca teve. Nunca teve. Os móveis poderiam ter sido comprados, mas tinham que ter sido por licitação, tinha que demorar o prazo que todos fariam. E como o presidente Bolsonaro fez, os móveis estavam deteriorados, tinham os móveis quebrados, que estavam muito tempo no governo, e como a situação era muito crítica do povo brasileiro, o Bolsonaro decidiu trazer seus próprios móveis em vez de comprar móveis de luxo. Essa é a diferença. Um tem caráter e o outro não. Mas o mais sério aqui é isso aqui. talvez seja a parte mais séria que nós precisamos entender, porque não passa de uma brincadeira. É calúnia. Então, isso aqui, o Carlos, o Carlos Greb, que é contra o Bolsonaro, é um antibolsonarista, não tem como passar pano. Lula caluniou o Bolsonaro e isso é crime. Não tem como dourar a pílula. Lula acusou o Bolsonaro falsamente de furto. Isso tem nome. Calúnia tipificado no Código Penal. Não tem como dourar a pílula. Lula acusou o Bolsonaro falsamente de furto. Isso tem nome. Calúnia é comportamento tipificado no artigo 131 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena. detenção de seis meses a dois anos e multa. Foi a tal guerra dos móveis. No começo de 2023, o presidente disse que Bolsonaro deu sumiço em dezenas de móveis no Palácio da Alvorada. Chegou a afirmar que seu antecessor e a mulher haviam levado tudo. A declaração completa é a seguinte. Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. então a gente está fazendo uma reparação porque aquilo é um patrimônio público. Enquanto a primeira frase levanta uma hipótese, a segunda não deixa espaço para dúvidas. O patrimônio público foi lesado e precisa de reparação. Acontece que os móveis estavam o tempo todo na Alvorada, exatamente como havia dito Jair e Michele Bolsonaro. Quando o assunto veio à tona, a contabilidade era de 261 móveis sumidos. O número depois caiu para 83, mas desde setembro do ano passado, a presidência sabia que os objetos estavam todos guardados. Ficou de bico calado. Coube ao jornalista, nesse caso Folha de São Paulo, descobrir a verdade. Então, repito, Lula caluniou Bolsonaro. Isso é mais evidente ainda quando se leva em conta que não se dignou a retirar as acusações, mesmo sabendo que ela não era verdadeira desde o segundo semestre do ano passado. Presidentes podem ser processados por crimes comuns, crimes comuns no STF. Bolsonaro, como cidadão comum, caluniado pelo presidente da república, teria o direito de ver a questão avaliada pelo judiciário. Sua tropa de choque preferiu um caminho que me parece esquisito, como informou o antagonista. Deputados boltonalistas denunciam Lula a PGR por falsa comunicação de crime e impopriedade administrativa, até onde se sabe Lula não levou à polícia a acusação de que Bolsonaro furtou os móveis. Seu comportamento também não lesou diretamente a administração pública, mas Bolsonaro um indivíduo. Posso estar enganado, mas por aí acho que não vai dar em nada. Então aqui está eu acho que a parte principal, eu acho interessante da gente entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Mas vale a pena a gente dar uma risada porque realmente o Brasil voltou. Voltou a ser um país de piada, um presidente mentiroso, corrupção acontecendo todo instante, o Brasil voltou o lixo que era antes do presidente Bolsonaro. Deus abençoe o Brasil e que a gente consiga tirar esse bêbado do governo antes ou até 2026. Deus abençoe nosso Brasil mais uma vez.